A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Fagopilha, Super Andreassa, tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Fagopilha celebra um novo hospital, o Odonto Top, o seu hospital do dente, o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Fagopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação, fone Watts 4931983101. O Odonto Top, o seu hospital do dente. Quando eu era pequeno, comecei a gostar de futebol por influência do meu pai. Ele tinha jogado nas categorias de base de um time e era bom de bola mesmo. Aí um dia fomos para um campinho jogar e estranhei porque estava conseguindo driblar ele. Eu fazia um gol atrás do outro. Só um tempo depois que eu percebi que ele, na verdade, me deixou ganhar. E aprendi que pai é assim. Capaz de fazer tudo para a gente vencer. Super Andreassa. Para todos os pais, para toda a família. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Fagopilha. Quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? É hora de mais uma entrevista do dia. É hora em que a gente fica junto e trata de assuntos da nossa comunidade. Aqui no Telejornalismo Local da TV Serra, que tem o patrocínio da Odonto Top. O seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Fagopilha. Então, se você tem algum desconforto com a mastigadura na hora que você vai fazer as suas refeições, a sua alimentação. Bom, liga e agenda a tua consulta com a equipe da Odonto Top. Eu recomendo 48, ou melhor, 49, 3198, 3101 Odonto Top. E também o patrocínio do Super Andreassa. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Super Andreassa, o amigo da família, na Rua Barão do Rio Branco, no centro, no bairro do Parque, aqui na cidade de Fagopilha. Vocês podem acompanhar a nossa programação também pelos canais 26 e 526 da METClaro, para toda a região cobertura Fagopilha, no Facebook TV Serra Fagopilha, no Instagram TV Serra. Também tem o nosso canal no YouTube da TV Serra Fagopilha e ainda tem o nosso site www.tvserra.tv, ali no site. Então, você acompanha os conteúdos do dia e também tem um streaming com a programação 24 horas, totalmente gratuito. Você não paga nada e tem a nossa programação 24 horas. Então, a gente faz tudo para estar sempre junto de você. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra para o nosso bate-papo o diretor da Guarda Municipal de Fagopilha, o Leandro Silveira da Silva. É nosso convidado, nós vamos falar muito sobre a Guarda Municipal, o trabalho que a Guarda Municipal vem fazendo em Fagopilha, o que compete a Guarda Municipal, quais são as atribuições, onde ela pode, onde daqui a pouco ela não pode atuar também. Porque antes, eu sempre coloco isso como fundamental, antes de julgarmos, nós precisamos compreender, entender. Depois que a gente entende, a gente pode emitir o nosso posicionamento. Agora, ah, eu não entendo, eu já estou julgando, já estou criticando, já estou depreciando. Talvez, nem sempre é o melhor caminho. Então, para criticar, sempre tem um plantão muito grande. Mas vamos entender um pouquinho do que é a Guarda Municipal. Aliás, na última segunda-feira, também na Câmara de Vereadores, a presença do secretário municipal de Obras e Trânsito, do procurador, do integrante da Procuradoria Geral do Município, doutor Tiago Galvão, o Leandro Silveira da Silva também esteve lá, o presidente do SISMUF, o Diego Tormes também, todos colocando explicações aos vereadores sobre a Guarda Municipal. E a partir daí que nós convidamos o diretor da Guarda Municipal para que também pudesse estar com calma aqui nos estúdios da TV Serra, orientando a comunidade, falando sobre a Guarda Municipal. Leandro, prazer te receber aqui. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou grato aqui pela disponibilidade da TV Serra e em convite de fazer esclarecimento sobre a Guarda Municipal. Claro, com certeza. No momento, você está como diretor da Guarda Municipal. Enfim, eu gostaria que você colocasse de uma forma bastante geral para a nossa comunidade o que é a Guarda Municipal. Só para inicialmente fazer esclarecimento, a Guarda Municipal aqui em Farropilha foi criada pela lei em 2013. Então, mais que um punho patrimonial. Depois veio a Lei Federal 13.022, de 2014, que é do Governo Federal, regulamentando todas as Guardas Municipais do Brasil. Já saindo um pouco desse punho patrimonial, já com o punho de atendimento geral da sociedade. Aqui foi criada a Guarda Municipal no município e foi instituído ali 15 cargos, depois ampliado com mais 22. Foi vindo algumas leis municipais ampliando as competências da Guarda Municipal, saindo desse punho patrimonial, vindo também questões de atribuições de trânsito, que a Guarda Municipal muitos confundem, que a Guarda Municipal é uma Guarda de Trânsito. Não. Na verdade, a Guarda Municipal deve ser, é uma instituição de segurança pública e tem atribuição de trânsito também, para auxiliar a sociedade no todo. E é isso mais as funções principais. E a função também deve estar mais presente em parques, praças, escolas, fazendo a prevenção. Então, a Guarda Municipal é uma força auxiliar da Polícia Militar, da Polícia Civil, das outras forças de segurança pública, mas o que é fazer é a prevenção dentro do município. Dentro do município. É um trabalho complementar na questão da engrenagem chamada segurança pública, né? Isso, isso. Na verdade, as Guardas Municipais vieram, como elas são mais de punho local, para cuidar dos crimes de menor potencial ofensivo. Questão da drogadição nas escolas, nas praças e parques. Para a Polícia Militar, que tenha um cunho mais ostensivo, cuidar dos crimes de maior potencial ofensivo. E a Polícia Civil, na questão da investigação delas, do cunho geral de todos os delitos. Certo. Eu sei que você colocou na Câmara de Vereadores, mas eu gostaria que você colocasse aqui também, porque fez uma colocação com muita propriedade lá no Legislativo, das atribuições, do que está, por exemplo, dentro do guarda-chuva da Guarda Municipal. Sim. A Guarda Municipal, dentro das atribuições delas. Como eu já referi algumas, né? Atribuição de cuidar dos patrimônios públicos. Prédios públicos. Prédios públicos, praças. De todos os prédios públicos, no geral, do município. Também auxiliamos os prédios também do Estado, das escolas. Praças, parques, logradores que são do município. Questões das escolas municipais também, tanto do patrimônio, como também das pessoas que, no entorno das escolas. Então, essa função primordial é da Guarda Municipal, essa questão. Depois vem as atribuições, que nem eu comentei também, da questão do trânsito, que é uma questão da sociedade, que é, na verdade, uma questão de reglamentação. Questões de acidente de trânsito, quando não envolve lesão corporal, é uma das competências da Guarda Municipal também. Envolver também a fazer trabalhos integrados com as outras forças de segurança pública. Aqui em 2018, tem a Lei 13.675, que é a Lei do SUSP. É o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social. Que englobou, todos, integrou lá no inciso 7º, a Guarda Municipal, também como órgão de segurança pública, que aí vai fazer esses trabalhos em conjunto com outras forças de segurança. Não somente só dentro do município. Pode também fazer convênios com outros municípios, também atuar juntamente com outros órgãos. Por exemplo, a gente já fizemos ações no município da Caxias do Sul. Sim, com certeza. Claro, é importante colocar também para a comunidade, porque a comunidade vê a Guarda Municipal. Não, vai prender, vai autuar prisão. Está dentro do escopo ou não? Não pode depender? Sim, pode. Na verdade, a Guarda Municipal tem um dever, como é um órgão público, tem um dever, mediante um delito, que está cometendo um crime, ele pode... Contra a estrutura pública. E isso pode deter o cidadão, encaminhar... Isso, o indivíduo, na verdade, o que está cometendo o delito, e encaminhar, na verdade, para a polícia judiciária. Esse é o intuito da Guarda Municipal. Da Guarda Municipal. Perfeito. Hoje, aqui em Farroupilha, no momento, a Guarda Municipal, ela está, me parece, um pouco mais, me corrija se eu estiver equivocado, um pouco mais focada nessa questão da sala de monitoramento, né? É isso? Isso. Conforme a diretriz do governo atual, a Guarda Municipal trabalha integradamente com a Polícia Civil e a Brigada Militar, lá dentro do CCO, que é o Centro de Comandos e Operações, que foi implantado pelo município. Sim. Então, lá tem um centro integrado que a gente consegue verificar tanto o monitoramento da área central, como o monitoramento de veículos também, que passam nas rodovias do entorno do município. São aquelas câmeras que estão nas rodovias, né? Isso. E é um trabalho muito bem feito ali, integrado, que a gente está fazendo. Por quê? A gente consegue a comunicação diretamente com a Brigada Militar e com a Polícia Civil. É linha direta? Linha direta. E também é espelhado na Brigada Militar, todo o cercamento eletrônico que nós temos dentro do monitoramento lá da Guarda Municipal, é espelhado tanto na Brigada Militar como na Polícia Civil. E hoje, durante as sete horas da manhã, às sete horas da noite, tem sempre um policial militar juntamente com o Guarda Municipal lá dentro do CCO. Ah, perfeito. Tem um integrante da Brigada Militar que está ali das sete da manhã às sete da noite. Isso. A Polícia Civil não tem ninguém, né? A Polícia Civil, por questão de efetivo, não tem ninguém lá dentro. Mas a gente tem a comunicação direta com o delegado, portanto, por e-mail, por WhatsApp, em questão de delitos quando acontece na área central ou em torno do município. Certo. E quantos profissionais da Guarda Municipal atuam diretamente ali no CCO, Centro de Comando Operacional? Isso. Durante o dia, tem dois servidores que atuam em escalas diversificadas. Certo. Isso. E à noite, tem mais dois colegas que vão em escalas alternadas, que cuidam do prédio e, se necessário for, eles também atuam no CCO. No CCO, sim. Ali, na verdade, é o coração, vamos dizer assim, da segurança pública, né? Porque, em termos de vídeo monitoramento, acredito que são mais de 100 câmeras que estejam aí, né? Isso. Lá, atualmente, são 106 câmeras. 106 câmeras. 106 câmeras. São 28 PTZs, que são as que têm giro de 360 graus e as outras têm câmeras fixas que ficam direcionadas para alguns pontos estratégicos do município. As principais entradas do município e alguns pontos específicos também de prédios públicos, na área central, bancos, lotéricas, onde tem a propensão de ter algum delito maior. Certo. Tem dado um resultado bastante positivo, esse centro de comando operacional, porque, na verdade, assim, são 106 olhos que estão aí, né? E tem uma, eu diria que é impossível termos uma, se não impossível, quase termos a brigada militar estruturada ou as forças de segurança onde estariam essas câmeras, né? Ao mesmo tempo, isso é 24 horas por dia, é do meio-dia à meia-noite e assim vai, né? E isso, não, está muito excelente o trabalho que estão desenvolvendo, porque depois que foi integrado com a brigada militar dentro, com a expertise que eles têm de anos, então a gente foi aprendendo também, desenvolvendo um trabalho conjunto em questão do atendimento, quando tem algum suspeito, ou a brigada militar está observando, ou nós, ou conjuntamente lá, que tem um oficial da brigada em conjunto. E a gente vai trocando opiniões e também informações e sempre agora a brigada militar tem esse atendimento primeiramente se tem algum delito, principalmente na área central. Na área central. Eu quero fugir um pouquinho do assunto, mas acho que é importante, talvez, você possa colocar a orientação para a nossa comunidade. Eu ouço algumas pessoas, eventualmente, que dizem assim, ah, aconteceu tal coisa, mas eu não tenho acesso às imagens, não são liberadas as imagens. Como é que funciona a questão da, daqui a pouco teve um delito, alguma pessoa, tem algum problema, gostaria de ter as imagens, são fornecidas as imagens, em que circunstâncias, como é que funciona isso, Leandro? Sim, foi boa essa pergunta, porque tem muitas dúvidas dos contribuintes e cidadãos de Farroupilho. A partir de que veio a lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ficou bem restrito a questão de já disponibilizar imagens, principalmente externas, porque já ocorreu acidentes na área central, que foi devolvido às vítimas, mas tem terceiros e aí aparecem muitas imagens e nós não conseguimos hoje bloquear aquelas imagens daqueles terceiros. Então, o que é a orientação do serviço público, tanto municipal como estadual? A partir da ocorrência que a pessoa pode fazer de algum delito, algum crime, tanto online como na Delegacia Polícia Civil, é solicitado por delegado de polícia e o delegado de polícia vai solicitar as imagens para nós. Isso é o trâmite. Isso é o trâmite. E aí nós vamos devolver para o órgão público. Por quê? Por essa questão da LGPD, para não causar danos a terceiros, que não estão envolvidos nesse delito, nesse crime, porque é bem delicada essa lei, principalmente nós, servidores públicos, que a gente pode responder por qualquer processos, tanto administrativos como os criminais, em relação ao uso indevido da imagem. Sim. Por exemplo, se o Leandro quisesse alguma imagem, não adianta eu bater lá na guarda municipal, ali no CCO, no centro de operações, centro de comando de operações, porque eu não vou ter o acesso. Vou ter o acesso às imagens, se o delegado assim requisitar, autorizar. Isso. E mediante também tem que fazer o registro lá no Junto da Delegacia Polícia Civil. O BO. O chamado BO. É, porque tem muita dúvida. As pessoas querem a imagem, né? Não, mas eu quero, mas não é no estalar de dedos, né? Não é por vontade de vocês, mas é atendendo uma legislação nacional, né? Que é a lei geral de proteção de dados, né? A pessoa, hoje a questão da imagem é muito séria, né? Porque daqui a pouco tornou, ficou público, a pessoa pode requisitar N situações, né? Isso, isso. Por isso que aí tem essa proteção dos servidores públicos, mas não que a gente está negando em questão de fornecer as informações necessárias por causa de algum delito. Não, é questão de um trâmite mesmo entre os órgãos públicos, que aí vai ser, tem esse trâmite mais burocrático, por questão de legalidade. Então, hoje, dentro da atual estrutura do governo municipal, poderíamos dizer que a principal ocupação da guarda é estar ali no Centro de Operações Integradas, é isso, né? Isso, desenvolvendo um excelente trabalho, claro. A gente precisa sempre melhorar, especialmente em questão de ampliar o efetivo da guarda municipal para a gente conseguir atender da melhor maneira possível todos os cidadãos da Farroupilha, né? Quantos profissionais estão concursados hoje na guarda municipal? Integram o plantel da guarda? Sim, hoje estamos em apenas 10 guardas municipais. Até atualmente, vou dizer, tem dois servidores já estão afastados em relação a problemas particulares. Então, nós estamos hoje mesmo, nessa data que eu estou dando entrevista, estamos em oito. Então, poucos servidores... O efetivo é reduzido. É reduzido para conseguir atender a comunidade. Sim, perfeito. Vamos colocar isso. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta conversando mais com o Leandro Silveira da Silva. Ele é diretor da guarda municipal de Farroupilha. Hoje, a nossa proposta é esclarecer à população o que faz a guarda municipal, as atribuições, onde pode atuar, onde não pode atuar. Enfim, sempre tem muitas perguntas, muitas dúvidas. A gente tem aquele conceito, né? A guarda municipal está aí para multar, está aí para atuar. Também, também pode ser que aconteça isso. A gente volta em seguida. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. Quando eu era pequeno, comecei a gostar de futebol por influência do meu pai. Ele tinha jogado nas categorias de base de um time e era bom de bola mesmo. Aí, um dia, fomos para um campinho jogar. E estranhei, porque estava conseguindo driblar ele. Eu fazia um gol atrás do outro. Só um tempo depois, que eu percebi que ele, na verdade, me deixou ganhar. E aprendi que pai é assim. Capaz de fazer tudo para a gente vencer. Super André Aça. Para todos os pais, para toda a família. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 5499146-9446. Amor de pai inspira. E com a promoção do Sim de Lojas e Sim de Gêneros de Farroupilha, também dá sorte. Veja como é fácil participar. Compre em um supermercado ou loja participante. Acesse o site simdesortefarroupilha.com.br, faça seu cadastro e adicione suas notas de qualquer valor. Se você já está cadastrado, é só incluir as notas. Quanto mais, mais chances de você ganhar. São 25 mil reais em vales compras de 1.500 reais, de 1.000 reais e de 500 reais. Participe até 21 de agosto. O sorteio é no dia 23 de agosto pela Loteria Federal. Pai, inspiração que dá sorte. É uma campanha Sim de Lojas e Sim de Gêneros Farroupilha. Música Pai, inspiração que dá uma campanha Sim de Lojas e Sim de Lojas e Sim de Gêneros Farroupilha. Pensou em atacado e varejo? Pensou em centro de compras Farroupilha? Mais de 110 lojas em todos os segmentos. Praça de alimentação, amplo estacionamento e acessibilidade. Aberto todos os dias, inclusive domingos e feriados. Centro de compras Farroupilha, na RS-122, ao lado da estação rodoviária. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Estas imagens que você está vendo aí são das quatro unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. O registro de empregados deve acontecer no momento efetivo que a pessoa inicia o seu trabalho. Existia uma cultura, antigamente, da pessoa começar a trabalhar e, depois de alguns dias, fazer o registro retroativo. A nova realidade do E-Social não permite que isso mais aconteça. A partir do momento em que se faz o exame admissional, essa informação já vai para o E-Social e, a partir daí, a contabilidade tem um prazo efetivo para fazer o registro desse empregado. Não existe mais possibilidade alguma de registrar alguém retroativamente. Isso vai gerar uma multa automática. Por isso, quando você realmente quer que alguém inicie o seu trabalho, ou se você vai iniciar o trabalho numa empresa, antes do efetivo exercício, busque o seu registro ou busque registrar a pessoa. É uma garantia de evitar um passivo trabalhista, como também evitar multas administrativas vindas do E-Social. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia, patrocínio Odonto Top e Super André Aça. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra com a entrevista do dia, telejornalismo local, os assuntos do momento, o diretor da Guarda Municipal de Farroupilha, o Leandro Silveira da Silva, é o nosso convidado hoje aqui nos estúdios com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, Rua Coronel Pena de Moraes 174, no centro de Farroupilha e também do Super André Aça. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Super André Aça, o amigo da família, aqui no bairro do parque, no centro de Farroupilha, então muito próximo ali na Rua Barão do Rio Branco. Leandro, eu queria te ouvir um pouco também sobre um trabalho que a Guarda Municipal tem feito no passado e eu julgo de muita relevância, que foi trabalhar com as escolas também. Claro, oferecer segurança, estar ali presente na entrada, na saída dos alunos, mas ao mesmo tempo a Guarda Municipal tem trabalhado também a questão da educação, da segurança junto aos alunos. Fala um pouquinho desse trabalho que no passado foi feito e eu acredito que esteja no escopo de planejamento de vocês para o futuro também. Isso, um projeto que foi reportado para a Guarda Municipal, um projeto de um servidor público, a questão da educação no trânsito. Porque quando nós começamos a trabalhar, teve muito questionamento, se a Guarda Municipal era competente, se era habilitado, se todos tinham as condições de atenderem e trabalhar no trânsito. E nós começamos a perceber, até conversando com outros profissionais do trânsito, que a gente tem que começar da base, lá das séries iniciais, para já chegar, quando as pessoas tiverem a qualidade de dirigir, de conduzir um veículo automotor, para não ocorrer tanto conflito com os agentes que trabalham também com essa competência de trânsito. Então, começamos com o projeto das séries iniciais, do primeiro ao quarto ano, fizemos um projeto piloto na Escola Santa Cruz, na Escola João Grandene e na Escola Ângelo Quiele, para ver como que as crianças iam aceitar essa colocação da Guarda Municipal em questão de educação. Isso foi em que ano? Foi em 2021. 2021, certo. Começou em 2021, a gente fez algum projeto em 2022, só agora no ano de 2023, que nós estamos um pouco parados em questão desse projeto. Sim. Mas em 2021 começou esse projeto piloto, que nós viemos, e aí começamos em questão de quanto vai atravessar uma faixa de pedestre, em questão, principalmente nas vãs, se estão decidindo de segurança, se o condutor da vã está falando no celular ou não. Então, a gente abordava numa forma mais lúdica das crianças, para elas falarem assim, ah, o condutor não está lá andando, conduzindo o veículo automotor, tanto seus pais como o da vã, pode atender o celular? Aí as crianças, ah, não. Aí, vai lá. Então, e isso, elas começaram a cobrar seus pais também, numa forma bem lúdica. Oh, pai, a Guarda Municipal comentou que não pode fazer tal coisa. Opa, tem que atravessar a faixa de pedestre, mas olhar para os dois lados da via, se tem vindo carro ou não. Então, abordamos questões, ah, se estão jogando futebol na calçada, ah, a bola foi para a rua. Opa, a primeira, não sai correndo, olha para os dois lados. Então, a questão de educação, né, a questão, ah, usa o cinto de segurança, está no carro com a sua família, dependendo da idade, usa a cadeirinha, cobre dos seus pais. Em questão da segurança, tanto das crianças, como dos cidadãos também, porque, na verdade, o trânsito prioriza a vida das crianças, não a questão, a gente tem que desmistificar que só a questão é contributiva, a questão do, ah, está doendo no bolso. Não, é a questão social mesmo, a questão da segurança da vida das pessoas. Para o Código de Trânsito Nacional, na verdade, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê a condição, a segurança das vidas das pessoas, a comunidade da vida social. Não a questão só, a questão, ah, não, não usei o cinto, fui multado, a questão só pecuniária. Não, é a questão social mesmo, porque se sofrer um acidente, comprovadamente por estudos, que a questão de sobrevivência ou uma lesão mais grave, se tu usar o cinto de segurança principalmente, vai ser menor. Vai ser menor, com certeza. É, imagino a profundidade desse projeto também, porque mexe com a criançada, né, e depois não tem pior coisa para um pai, eu sou pai também, que uma criança te puxar a orelha e dizer, ó, não faz isso, ó, tu tem que, presta atenção, está errado, a guarda municipal disse isso, né. Ali a educação se estabelece mesmo, né. Isso, isso, eu também tenho um filho de 9 anos, ele cobra muito, ele fala assim, ó pai, tá certo, vocês deram que a instrução lá tem que cumprir, com certeza, filho. E eles cobram mesmo, qualquer ato que tiver irregular, que eles tiveram na escola, eles vão cobrar e seguir. Então a gente bate bem nessa tecla, que eu acho que a educação é o berço de tudo, então, principalmente das séries iniciais, para chegar a um adulto, ele vai compreender melhor as normas e regras que é colocada na vida adulta, que a gente deve seguir. Com certeza. Esse projeto, momentaneamente, até pela questão de recursos humanos, ele não está apagado, né, mas ele não está em execução. É projeto, é proposta retomá-lo no futuro? Isso, com certeza. É projeto até, nós conversamos com o governo, o governo quer retomar, falamos com a secretária de educação, então nós estamos planejando, e agora para dar andamento, tanto nas séries iniciais, como até o nono ano, que aí já, mas a abordagem vai ser um pouco diferente, que aí, se eu pego alguns pré-adolescentes e adolescentes do sétimo, oitavo, nono ano, eles já querem já conduzir um veículo automotor. Então a abordagem vai ser um pouco diferente, para já prepará-los para ir para a autoescola, já com uma noção bem feita, questão da educação no trânsito. Certo. Bom, outro detalhe interessante, né, o conceito que algumas pessoas têm, às vezes, é de que a Guarda Municipal está aí para multar. é também uma prerrogativa, mas não é a primeira, me parece, né? Não, não é a primeira. A questão, eu até não gosto muito de falar a questão de multar, a questão, na verdade, é um órgão fiscalizador, isso, fiscalizador e para autuar. Então ela vai estar fiscalizando, e quem não estiver de acordo com as normas e regras, que nem eu coloquei, ela vai, infelizmente, vai ter a sua autuação, vai ter uma notificação, ela pode entrar com o seu recurso, e depois sim vai transformar em uma multa. Mas a questão, a Guarda Municipal não multa, na verdade, ela fiscaliza, vai gerar um alto de inflação, que a pessoa vai ter os recursos necessários lá para tomar todas as previsões, as contestações dela que ela prevê. Mas também essa questão da educação, principalmente aqui, em todos os municípios, tem, às vezes, um desrespeito, principalmente com as vagas especiais, que a gente coloca muito, a questão das vagas de idoso, é deficiente físico, muitas pessoas têm as condições de caminhar 10, 20 metros a mais, até chegar no estabelecimento, não, eles querem estacionar ali, são 5 minutinhos, na porta, sendo que se foi criada aquela vaga especial, porque a pessoa tem uma necessidade especial, principalmente de locomoção, ou alguma coisa pior. Então, é isso aí que a gente tenta educar as pessoas, embora aquela vaga está à disposição, mas se a pessoa não tem nenhuma deficiência, questão que ela precisa utilizar aquela vaga, que ela não utilize, deixa sempre à disposição da pessoa que é necessário utilizá-la. Com certeza. E acho que também é importante colocar para a nossa comunidade, Leandro, dentro desse aspecto geral, o que a Guarda Municipal não pode? O que pode e o que não pode? De uma forma bem resumida para que as pessoas possam entender. Sim. Na verdade, a Guarda Municipal não pode trabalhar fora da legalidade, essa questão. E o restante, na verdade, como ela é um órgão de segurança pública, dentro do município, ela tem essas diversas atribuições que mais estão em questão das escolas, mais uma questão preventiva e questão comunitária. A Guarda Municipal, na verdade, é um órgão de segurança público mais direcionado à comunidade. Então, ficar mais presente nas escolas, cuidar dos servidores, estar nas praças e prédios públicos, principalmente nas praças, questão de cuidar do controle da drogaduição nas praças, porque, principalmente, quem tem o seu filho vai brincar na praça, vai, é ruim ter um cheiro lá, a pessoa utilizando alguma droga, fumando maconha, fica meio complicado. Então, a Guarda Municipal tem que estar mais presente nesses locais para prevenir essas questões, esses delitos, né? Para o cidadão conseguir usufruir melhor todo o entorno aqui da área central e da sociedade em si, né? Com certeza. É, bem claro isso, está muito claro que pode, que não pode a Guarda Municipal. Então, esse foi o propósito hoje do bate-papo, orientar a nossa população também. Eu estava imaginando aqui, porque uma das grandes atribuições da Guarda também é guardar, entre aspas, a estrutura, os prédios públicos, a estrutura pública. Quando a gente fala em prédios públicos, não é só o prédio do Centro Administrativo Municipal, é um. Mas se a gente colocar as escolas aí, são praticamente 30 prédios. Se nós colocarmos tantas outras repartições públicas, entram lá mais dezenas, vamos dizer assim, tem mais de 50 prédios a serem só prédios, fora praças e outros logradouros públicos assim chamados, não é, Leandro? Isso. Tem bastante. Então, na decorrência hoje do nosso pouco efetivo, nós conseguimos atender a totalidade dessa questão dos prédios públicos e dos logradouros públicos. Mas é uma questão que a gente tem que ter em conversa com o governo, questão de melhorias de trabalho, melhorias de ampliação também do efetivo para atender melhor a sociedade em si. Com certeza. Bom, eu quero te deixar os 3, 4 minutos finais ainda. O que mais você gostaria de acrescentar, talvez, para orientar a nossa população? Porque volto a dizer, quando a gente conhece, a gente pode julgar melhor, se for o caso. Sim. Eu quero deixar aberta, se a população quiser conhecer lá o Departamento da Guarda Municipal, juntamente com o Conselho de Comando Operacional, como que a Guarda está desenvolvendo esse trabalho, estamos à disposição. Só chegar lá e conversarmos, nós vamos atender com total prioridade para o cidadão e sempre deixar claro que o nosso serviço, o nosso intuito, nós somos servidores públicos, estamos para servir a sociedade. Então, nós somos amigos, então, encontrar algum guarda municipal em alguma praça, alguma escola, pode vir conversar, tirar dúvidas e... Não é bicho de sete cabeças, né? Não é bicho de sete cabeças, são seres humanos normais, nós temos essa competência, sim, por meio de concurso público, mas estamos aqui para ajudar a sociedade e estar à disposição da sociedade. Então, mais uma vez, eu venho agradecer também essa oportunidade de esclarecimentos daqui da Guarda Municipal, embora a população ainda hoje tenha o que a Guarda Municipal pode ou não pode, ah, é só patrimonial, porque se a nomenclatura a guarda, não, a guarda é só patrimonial. Não, hoje a guarda foi ampliada, as retribuições dela, muito, principalmente agora o governo federal, está havendo investimentos nos municípios para investir mais em questão de segurança pública e está sempre introduzindo a Guarda Municipal para auxiliar mais as forças do Estado e também desonerar um pouco a questão da brigada militar e a polícia civil que eles têm uns crimes de maior produção ofensiva. E a Guarda Municipal vai ficar na retaguarda fazendo as questões mais sociais mesmo dentro do município. Claro, com certeza. É bem oportuno fazermos a colocação também de que nós temos então a guarda, claro, ali instalada junto ao centro de comando operacional, que é a sala onde está o monitoramento, o cérebro do monitoramento eletrônico do município de Favopilha. Então ali está e é uma das atribuições também da Guarda. Te agradecer mais uma vez, muito obrigado, foram bem oportunos os esclarecimentos. Eu acho que nós contribuímos, acho não, contribuímos para levar mais informação para a comunidade. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, eu que agradeço. Ótimo. Leandro Silveira da Silva, que é o diretor da Guarda Municipal aqui de Favopilha, hoje a proposta foi orientar também o que faz a Guarda, as atribuições, onde pode atuar, onde não pode atuar. Enfim, nesse sentido, ficou muito claro a questão da proteção, do cuidado aos prédios públicos do município, também toda a ligação junto com o Centro de Comando Operacional da cidade e ainda também esse outro braço que pode ser trabalhado a questão da educação junto às escolas aqui do nosso município. Nós ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia, te agradeço por ter nos acompanhado, fique aqui na TV Serra porque é a TV que mostra o que acontece em Favopilha. Chegamos ao final, a gente volta amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia, eu voltarei junto com o Super André Aça e também com a Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, levando mais um assunto, mais convidados aqui nos estúdios da nossa entrevista do dia. Um forte abraço, até amanhã. Música Favopilha celebra um novo hospital, o Odonto Top, o seu hospital do dente, o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Favopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49, 3198-3198-3101. O Odonto Top, o seu hospital do dente. Música Quando eu era pequeno, comecei a gostar de futebol por influência do meu pai. Música Ele tinha jogado nas categorias de base de um time e era bom de bola mesmo. Aí um dia fomos para um campinho jogar. e estranhei porque estava conseguindo driblar ele. Eu fazia um gol atrás do outro. Só um tempo depois que eu percebi que ele, na verdade, me deixou ganhar. E aprendi que pai é assim. Capaz de fazer tudo para a gente vencer. Música Super André Aça Para todos os pais, para toda a família. Música Música Música